Música Ai, que barulho é esse? Nossa, tá chovendo Calma Ai, já amanheceu Quantas horas são? Ah não, eu já estou atrasada para a escola Eu preciso levantar rápido Pronto, já cansei meu sapato Agora eu tenho que ir rápido Cheguei Bom dia, professora Desculpa pelo atraso É que eu já acordei muito tarde Tudo bem, Isabela Agora vá para o seu lugar Que eu vou entregar as provas Prova? Hoje tem prova? Sim, Isabela, hoje tem prova Espero que você tenha estudado Porque está muito fácil E agora eu não estudei para a prova Eu me esqueci que eu já tinha prova E agora? Ai, espero que eu consiga acertar algumas coisas Bom, alunos Agora só deixem seus lápis em cima das mesas Boa prova a todos Ai, e agora? Sofia Sofia Oi, Isabela O que foi? Me fala a resposta da número 1 Eu não estudei Eu não sei nada Isabela Eu não posso te falar A professora disse que Se a gente falar Ela vai dar zero Isabela Você perdeu uma coisa aí atrás? Não, professora É que eu deixei meu lápis cair no chão E eu fui pegar Ah, tá Pessoal, eu não quero ouvir nenhum barulho E nem vocês falando Porque quem falar Eu vou dar zero Vai ficar com zero na prova E Isabela Onde vocês sabem A última? Pelo menos a última Eu consegui me lembrar Qual é, Isabela? Falei Não, eu não vou te dar a minha resposta Isabela Eu te avisei Você vai levar zero na prova Mas por que, professora? Eu não fiz nada Foi a... Tio Eu não quero ouvir nada Se foi quem ou não Eu te avisei Me passe a prova agora Vá para a diretoria Agora, imediatamente Tudo bem Tudo bem, professora Ai, não Tudo culpa daquela Júlia Júlia, por que você fez isso? Fiz o que, Eduardo? Eu não fiz nada Ela teve o que ela merecia Culpa sua Agora, ela tirou um zero Oxi E eu conheço Bom que eu tirei dez Júlia Vá para a diretoria Agora também Você tirou um zero Eu avisei para vocês Que não era para vocês Que está conversando Vá para a diretoria Agora Mas é o quê? Não, professora Ouvi um engano Eu não posso ir para a diretoria E o quê? Tirar zero Minha mãe vai brigar comigo Júlia, eu te avisei também Vá para a diretoria Ai Que ódio Eu fui zoada a Isabela Olha só Quem é que vai tirar zero também Não, quem vai não, né? Quem tirou Oxi, Júlia O que você está fazendo aqui? A professora me deu um zero Olha, então não sou só eu, né? Que te dei zero Mas agora eu estou pensando Vocês acham que meus pais vão brigar comigo? Porque eu acho Eu tinha esquecido que a gente tinha prova Não, não sou eu Não, não sou eu Quem vai estar fazendo aqui? Eu não sei Eu não sei Eu estou pensando que o professor